Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer quatro espécies de plantas que podem ser cultivadas em sol pleno ou em meia sombra. São arbustos que crescem bastante com lindas folhagens variegata. Essa aqui é uma variegata, ela é aquela planta caricata. Bem gente, essa planta se você cultivar ela no chão, na natureza, ela pode ser cultivada no sol pleno e ela cresce muito no chão. Agora quando ela é cultivada no vaso como essa minha aqui, aí ela já cresce menos, ela não desenvolve tanto como desenvolve na natureza. E essa planta eu estou cultivando em meia sombra, porque eu já falei para vocês que todas as minhas plantas que eu cultivo em vasos, eu não cultivo assim o dia inteiro no sol. Essa aqui ela deve ficar mais ou menos umas três horas no sol aí, então ela fica bastante né. Ela tem o um verso assim, não é colorido, é o verso da cor da folha mesmo. Ela é uma planta variegata muito bonita, muito parecida com o cróton né gente. E a gente pode fazer as mudas dessa planta pelos galhos e pelas folhas também. É só colocar essas folhas na água que elas enraizam todas. Elas gostam de água também. E essa outra planta aqui é aquela costos. Essa planta também ela fica um arbusto muito grande, cultivada no chão em sol pleno né. Mas eu cultivo em vasos, então eu cultivo a meia sombra. Até porque eu já já tentei cultivar no sol, mas as folhas elas queimam todas. Ficam as folhagens muito feias, então eu decidi cultivar elas assim em meia sombra. E você pode também cultivar essa planta aqui gente, na sombra com muita claridade que ela fica muito bem. Essa minha ela pega assim um sol bem rápido de tarde, assim pela parte da tarde. Essa planta também ela é muito bonita. Agora você tem que ter os cuidados com ela né, não deixar ela no sol muito quente, que é para as folhagens ficarem bonitas. Essa planta gosta de água. Todas essas plantas que eu estou mostrando para vocês gente, elas gostam de água. Essa aqui também a gente faz a reprodução pelos galhos. Eu nunca fiz pelas folhas, não sei se pega. Já fiz pelos galhos sim. É uma planta que pega com muita facilidade também. Logo que você coloca, você tem que colocar na sombra mesmo, que é para ela poder enraizar né, como toda planta. Essa planta também gente, ela dá flor. É agora no momento ela não está florida, ela está só com um botão ainda que vão abrir. Ela já floriu bastante né, e no momento não está florida, mas ela é muito bonita. Só as folhagens, não precisa nem de flor gente. Essas são plantas que crescem bastante também, estando plantada no chão, na natureza. No vaso elas crescem, mas não é tanto. A não ser que você coloque num vaso bem grande né, aí a planta desenvolve também muito. É assim, a adubação orgânica. De vez em quando eu jogo um NPK nessas plantas aí também. Essa outra planta gente, ela também é um arbusto, variegata, muito bonita essa planta. Ela cresce muito, estando plantada no chão, no vaso também cresce menos, vai depender do seu vaso. Eu não sei falar o nome dessa planta gente, porque essa planta, eu já pesquisei ela, olha como ela tem um verso vermelho né. Eu já pesquisei essa planta, e eu só encontrei pessoas de outras assim, internacionais né. Pessoas que eu não entendo a língua, que estão falando sobre essa planta. Eu sei do nome, porque quando eu comprei esse nome veio na planta. E eu já pesquisei, mas não encontrei nenhum brasileiro falando dessa planta. Eu sei que essa planta gosta de sol, essa minha também cultiva em meia sombra. Todas as minhas plantas praticamente são cultivadas em meia sombra, porque eu gosto que as folhagens fiquem assim bonitas né. Se eu colocar uma planta dessa no sol pleno aqui, aonde eu moro, que o sol é muito quente, elas queimam todas gente. E fica muito feia as folhagens das plantas. Elas estão juntas, ela está junta aqui com essa vinca né, que é uma vinca da branca. E todas as duas estão bonitas. Quando eu comprei essa planta, ela era pequena gente, olha só como essa planta desenvolveu bastante né. Ela é uma planta muito bonita, é um arbusto também, ela cresce bastante. E ela gosta de água. É só não gosta de viver com um substrato encharcado, como qualquer planta. Então essas plantas eu faço assim um substrato, com um pouco de drenagem só. Não faço com muita drenagem, como é para cactos, suculentas, não. Eu faço substrato aerado, assim um pouco solto, mas não muito. São folhagens muito lindas gente, essas plantas dão flores também. Olha, mas não tem valor nenhum ornamental. As flores delas são bem pequenas, quase nem aparecem. Mas o que são bonitas mesmo, são as folhagens dessas plantas. Que ficam assim avermelhadas, misturadas com o verde. Dá esse contraste muito bonito. E é uma planta assim, que você pode cultivar até na sombra com bem claridade. Já essa outra aqui, ela é a tumbégea. Existem dois tipos de tumbégea. A tumbégea erecta, que é aquela que fica reta, né. E essa aqui é a tumbégea, que é aquela trepadeira. Essa minha trepadeira. Então essa planta a gente faz pergolado, né. Para ela ficar trepada, né. Se arrumar lá no pergolado. Ela gosta de água, substratos sempre úmidos também. E ela pode ser cultivada tanto em sol pleno, como em meia sombra. Ela também, ela enche bastante, fica muito grande. E é uma planta assim, que pode ser cultivada também em meia sombra, sem problema nenhum. Ela existe em outras cores de flores. Eu só tenho essa cor aqui. Mas são plantas assim, gente, que não dão trabalho nenhum para a gente cultivar. O trabalho que tem é a gente plantar e ir amarrando elas, para elas serem assim, ficarem sendo guiadas, né. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem aí o seu joinha, o comentário e tchau.